Miniaturas, itens colecionáveis e action figures é na Minidrop. Não esquece de usar o cupom de desconto ASHGAMES, todos os links na descrição. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e hoje a gente vai tá falando um pouco sobre sensibilidade aqui no PUBG Mobile, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário pra mim saber qual é a sensibilidade que você usa. Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço, vai ajudar muito no engajamento do canal, beleza? Então já solta a música aí pra gente começar mais um vídeo de dicas ninjas. Mas voltando aí rapidão pro outro vídeo que eu fiz, que eu falei que a sensibilidade não tira o recuo da arma. E um monte de gente falou que tira e não sei o que. Galera, vocês tem que entender uma coisa, existe dois tipos de recuo, o recuo visual e o recuo da arma. Eu não soube me expressar direito no outro vídeo, eu até concordo, tá? Então eu até corrigi o vídeo e aqui eu vou tá explicando o que eu quis dizer na prática, tá? Então eu tô com a mira 4x aqui na M4, então a gente vai tá vindo aqui, sensibilidade. Como a gente tá em terceira pessoa, tem que prestar muita atenção nisso, porque a sensibilidade é dividida em dois quadros. Primeira pessoa e terceira pessoa, ou terceira pessoa e primeira pessoa, né? Se é esquerda e direita. E só que tem uma... a tensão é tão cagada que ela misturou todas as miras, né? Em vez dela fazer um layout só pra terceira pessoa e um layout só pra primeira pessoa, não. Ela misturou as miras, misturou a 3x, a 3x ela tá lá em terceira pessoa, mas serve pra primeira pessoa. A 4x tá em primeira pessoa, mas serve pra terceira pessoa, né? E a 6x também, mano, tudo cagado, tudo misturado aqui, né? Você tem que prestar muita atenção na hora de configurar. Se você quiser parar o vídeo e tirar um sprint aí, tudo bem, eu aconselho. Então vamos lá, a gente tá mirando com a 4x, então vamos buscar a 4x aqui. Tem 4x em terceira pessoa? Não, estamos em terceira pessoa aqui. Então vamos lá pro lado da primeira pessoa. Aqui, 4x, eu vou colocar tudo em 300%, ok? E vou te mostrar que ela não tira o recuo da mira, da mira, o recuo da arma, tá? Então vem aqui de novo, cadê a outra... ó, a mira, a Kog, né? Que a gente fala, a 4x, tá? Beleza, tá aqui. Giroscópio aqui não vai influenciar em porcaria nenhuma, isso aqui que eu quero mostrar, tá? Eu acho que nem funciona no emulador. Então vamos lá, o que que mexeu? Mexeu na sensibilidade da mira, olha a sensibilidade da mira, toda doida. Se eu tocar, ela vai lá pra casa do chapéu. Então isso aqui é o recuo da arma. Eu coloquei 300% de sensibilidade. Vamos ver se ela tirou o recuo da arma. Olha só. Olha o caminho que ela fez. Agora, de novo. Vou abrir. Normal. Agora vou trocar a sensibilidade e colocar a sensibilidade na que eu uso, que é 7% na 4x, ok? Ó, 7% e 7%. Bora. Mirei. Mesma coisa. Vou atirar de novo. Tirou o recuo da arma? Não tirou. O recuo é o mesmo. O recuo tá o mesmo, tá ligado? O que eu quis dizer era isso, mas já vou deixar aqui explicado a outra parte, que eu entendo vocês também. O que vocês estão falando é do recuo visual, que é causado pela mira. O recuo visual, sim. Aí você pode falar, ah, isso influencia. E claro, todas as miras influenciam nesse recuo visual. Então aqui eu vou estar mostrando as minhas sensibilidades e o que eu recomendo, né? Não existe uma melhor sensibilidade, tipo, padrão. Ah, essa aqui é a melhor de todas e você vai ser o tecnotte do bug de mobile. Não. Não existe, porque isso varia de pessoa pra pessoa. Depende do mouse que você tá usando ou do celular, né? O tipo de, sei lá, de reação que você tem ali no dedo, a sua movimentação, né? Isso vai depender muito de você. Mas o que eu posso aconselhar é que, vamos com cuidado aqui, que a minha cabeça ela tá ali no canto, né? Então eu vou sempre subir a tela pra mostrar. Essas sensibilidades aqui, ó, câmera terceira pessoa, é aquela câmera que você, é visão livre, né? Quando você olha, aperta naquele olhinho lá e você olha pra, andando, correndo, você olha pra direita e olha pra esquerda. No paraquedas a mesma coisa. Isso aqui a gente não vai, não vai mexer. Mas, eu deixo sempre em 20% ali, essa aqui 70%, pra mim não ficar tão lento pra olhar e também não tão rápido, né? Então vamos aqui, sensibilidade terceira pessoa sem mira. Então ela tá igual a primeira pessoa sem mira também, que é 30%, tá? O que é essa sensibilidade sem mira? Essa sensibilidade aqui, ó, quando você tá correndo, isso aqui você tá sem mira, tá vendo? Essa é a sensibilidade. Eu não deixo muito alta e não gosto de muito baixa. Por quê? Normalmente eu ando assim, ó. Então eu consigo dar um 180, um 360 e olhar o inimigo. Por exemplo, eu tô ouvindo o tiro lá na esquerda, eu tô andando, ó. Entendeu? E eu consigo achar. Então aí vai de pessoa pra pessoa. Então você vai ter que entrar no jogo, vai ter que testar todas essas sensibilidades até você achar a sensibilidade que mais te favorece, que você se sente mais confortável. Então, ó, essa é a sensibilidade aqui sem mira, beleza? Quando você não está usando uma mira, que é isso daqui, ó. Então vamos voltar lá pra sensibilidade e dar continuidade. Terrimo. Então vem aqui. A mira Red Dot eu deixo 10%, tá? E a 2x também. A 3x também 10%. Por que eu deixo em 10%? Porque normalmente essas miras menores, eu vou estar equipando ela aqui, elas são pra perto, perto alcance, né? É perto alcance, né? É perto alcance que fala, é médio alcance e longo alcance. É pra perto, né? É pra trocação de perto. Por exemplo, aqui, ó. Nessa distância até aqui, é a mira Red Dot holográfica 2x até a 3x. A 3x, ela até você pega um pouco média distância, médio alcance. Mas também eu uso mais ela pra perto. Então essa é aqui, ó. Essa é a velocidade. Eu não deixo muito rápida e também não deixo ela muito devagar. Por que? Se você quer trocar tiro com os caras, por exemplo, cada negócio desse aqui é um inimigo, por exemplo. Então eu tô vindo aqui, catei e mirei, ó. Essa sensibilidade pra mim tá até boa, mas você pode aumentar. Vou estar aumentando aqui pra você ver a diferença que faz. Então vamos colocar aí, sei lá, 15%. Então tem que aumentar lá embaixo também, tá? Ó lá, ó, 15%. Beleza. Então vai ficar um pouquinho mais rápida. Ó, mirei. Ó, tá vendo que ela passou? Tá vendo que ela passou? Eu tô usando, acho que, 1000 de DPI, alguma coisa assim, no meu mouse, ó. Então, nesse movimento de troca, que você tem que ver qual que é a melhor sensibilidade, principalmente nas miras pra perto. Ó. Não gostei muito. Vou voltar pra 10, porque é a sensibilidade que eu uso. Tá vendo que às vezes ela passa? Então eu não gosto de ter essa mira um pouco... Ter ela muito rápida. Eu gosto de ter ela um pouco mais lenta pra mim poder pegar todos os inimigos que eu quero. Então eu vou descer aqui, vou arrumar ela de novo, colocar ela 10%, tá? Então aqui, a mira 3x eu uso 10%, a 6x eu uso 4. Por quê? 6x, 8x e 4x eu aconselho você a colocar uma sensibilidade um pouco menor. Porque elas são miras de longo alcance. Então não adianta você querer colocar uma muito rápido, porque não vai adiantar. Por exemplo, essa mira aqui, a 8x que tá equipada, ó. Tá vendo o inimigo lá? Se ele estiver em movimento, eu consigo acompanhá-lo, ó. E é pra isso que serve a sensibilidade. Pra você conseguir controlar a sua mira e acompanhar o inimigo. Então na 8x ela tem que ser um pouco mais lenta. Mas não tão lenta, porque às vezes o inimigo tá correndo rápido e você não consegue acompanhar. Então aqui, ó, eu consigo atirar, acompanhar ele certinho, ó. Não tão lento e também não tão rápido. Se eu aumentar isso daqui, olha a diferença que dá, ó. Vamos lá, sensibilidade. 8x, vamos colocar 10%, que pra mim já é muita coisa. Ela vai ficar muito rápida. Muda nos dois, tá? Mudou em cima, mudou embaixo. Senão ela fica desequilibrada. Então vem aqui, ó. Ó, olha essa velocidade. Isso aqui não tem como, tá ligado? Eu não consigo mirar no inimigo assim, ó. Nessa velocidade aqui. Então eu aconselho a vocês a colocar uma sensibilidade menor. Quanto maior a mira, menor a sensibilidade. Eu uso assim, tá? Mas eu sei que tem pessoas que preferem, sei lá, ela tem muito mais habilidade. Então elas colocam, sei lá, 8x em 10%, 7%. Eu uso ela em 3%. Porque é a sensibilidade que eu achei melhor. Então vou voltar aqui. Opa, aqui é 7%. E 3%. Aqui o que eu posso dizer. Então tem que tomar muito cuidado na hora de configurar. Se vocês quiserem copiar, é só tirar um print aí da tela que vocês vão ver. Então muito cuidado na hora de configurar, porque tá bem confuso, tá? Tem sentido, deixou bem confuso. Então do lado esquerdo aqui em terceira pessoa, a gente tem terceira pessoa sem mira, mira red dot holográfica e assistência de mira, tá? Então é 10%. Eu coloquei 10%. Você tem que ver aí e se adequar ao seu gosto, tá ligado? Não existe uma melhor sensibilidade. Então a 3x eu deixo 10% também e a 6x 4%. A 2x eu deixo 10%. Só que a 2x, você tá vendo que ela já tá do lado da primeira pessoa? Então as miras estão bem confusas aqui. As sensibilidades estão bem confusas. Então toma cuidado na hora de configurar, tá? Então a mira 4x só tá do lado direito, que é o lado da primeira pessoa. Eu deixo a 4x em 7% porque ela é uma mira de longo alcance. Mira de longo alcance não pode ser tão rápida. Quanto menor a mira, você deixa ela um pouco mais rápida. Quanto maior, você deixa ela mais lenta, tá bom? Então eu vou vir aqui, a primeira pessoa também são dois quadros, tá? É sensibilidade da lente de mira e sensibilidade da câmera. Então tudo que você fizer ali em cima, você tem que fazer aqui embaixo, tá? Não esquece, porque senão vai ficar tudo desequilibrado e você não vai conseguir tá controlando aí direito, tá? Beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa um comentário pra mim saber aí qual a sensibilidade que você usa. Temos a página no Facebook, se você puder ir lá e curtir e seguir a gente. As lives de semana estão sendo feitas por lá. Também tem Instagram, tá aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! E aí E aí